e outras plantas frutíferas. Mas por que nós estamos falando dessa grande cisterna aqui, daquele lagar ali, em relação àquele túmulo cavado na rocha? Porque nós estamos falando da pessoa de José de Arimatéia, não é mesmo? Que era um homem importante, seguidor de Jesus às escondidas, influente aqui no templo, governador de uma parte da Judéia, membro do cinedro aqui em Jerusalém, ele era um juiz, e ele tinha o seu túmulo de família próximo de um jardim. Quando a Bíblia fala jardim, não está se referindo a um jardim de flores como nós temos aqui. Está se referindo a um pomar, uma pequena chácara, um horto, um lugar agrícola, um lugar de plantação. Então encaixa-se muito bem sobre o que a Bíblia diz sobre a pessoa de José de Arimatéia, né? Então, olha, jardim na Bíblia quer dizer um lugar agrícola. Vocês não foram lá no Getsemane? Se não é o jardim das Oliveiras, não tem as Oliveiras antigas, se não tiramos tudo da Oliveira, Adão e Eva lá no Jardim do Éder, Adão e Eva caminhavam o dia inteiro lá no Jardim do Éder, catando flores ou pegando fruta? Lembra que pegaram da fruta errada? Tudo complicou, não é mesmo? Então encaixam bem onde nós estamos aqui. E esse túmulo cavado na rocha, que o lugar de colocar os corpos das pessoas é do lado direito, como nós vamos ver agora. Então vamos levantando, já descansar um pouquinho. Vamos andando mais um pouquinho aqui. Olha, as pessoas que quiserem tirar foto do lagar aqui que eu falei para vocês, do lugar de pisar a uva, é aqui embaixo. Esse muro aqui em cima é tudo novo, vai jogando a uva ali, o suco da uva vai caindo nessa parte mais profunda aqui. O lagar é um lugar de concentração, porque aqui dá início o processo da fabricação do vinho, o preparo, né? E você sabe que na época da coleta da uva, é numa época muito quente, não está pronta a uva ainda. Vocês viram aí que está ali na entrada ali, que ela está amadurecendo. Aí você corta os cachos da uva, coloca dentro de grandes cestos, coloca nas costas do camelo, vem puxando o camelo até chegar aqui. Quando chega aqui, você joga a uva ali, várias pessoas vão pisando, o suco vai caindo aqui nessa parte mais profunda. Tanto a uva como o vinho era uma das primícias oferecidas ali no templo. Todo mundo sabia o que se passava ao redor do lagar. Tanto os religiosos, como o povo, porque era familiar no dia a dia dele. Vocês lembram lá no livro de Mateus capítulo 24, que há um conflito entre Jesus e os religiosos ali no templo. Sempre que Jesus vinha aqui para Jerusalém, tinha debate ali no templo. E não é diferente de hoje. Hoje os muçulmãos nem deixam a gente subir com as cruzes, ou com Bíblia lá na esplanada do templo, porque eles mandam a gente descer de lá. Então, continua ali o mesmo problema naquela área. Então, lá no livro de Mateus capítulo 24, está um debate entre Jesus e os religiosos no meio do povão todo ali no templo. Que eles estão criticando Jesus, os religiosos, no meio do povão. Que Jesus não guardava o sábado, Jesus guardava o sábado se não da maneira que eles queriam. Que Jesus comia com os pecadores sem lavar as mãos. Jesus não fazia o ritual da lavagem das mãos. Jogava água no meio dos dedos, passava para a outra mão, virava para lá e para cá, esses águas tinham que ser feitos. E segundo alguns comentários, dizem que a quantidade de água que Jesus usava, que os religiosos usavam para lavar as mãos, era metade da casca de um, mas era a tradição, a religião que era importante. E eles criticam Jesus que não fazia essa cerimônia. Eles criticam Jesus que cura as pessoas, não sabe? Aí Jesus fala algo para os religiosos ali no templo, e todo o povão entendeu e que eles estavam com muita raiva dos filhos, porque quando o povão entende, os políticos ficam com medo. É o medo que estava se passando ali. Aí Jesus fala para os religiosos, olha, você escorra o mosquito e engole um camelo. Todo mundo entendeu a colocação que Jesus fez. Você escorra o mosquito e engole um camelo. Porque o que se passava ao redor do lagar, e era o que estava sendo discutido ali, sendo debatido no templo. Então aqui no lagar você está tão concentrado, que você cora o mosquito, que é tão pequeno aqui, você cora o suco da uva, que até os insetos caem aqui. O suco da uva é doce, você cora o mosquito, mas se um tamelo passa aqui ao redor, você não vê o camelo, você engole o camelo. Você está tão preocupado em coisas de um mosquito, que deixa de ver o camelo. Então o que estava se passando era o seguinte, os religiosos estavam tão preocupados com o sábado, mas não estava vendo quem era o senhor do sábado. Preocupado em coisas tão pequenas, e não vendo a pessoa de Jesus, que era muito maior, não é mesmo? E muitas vezes eu e você, estamos na mesma situação aqui no lagar, né? Quantas vezes a gente se preocupa com coisinhas tão pequenas, e deixa de ver as grandes maravilhas que Deus tem para mostrar para a gente no nosso dia a dia, na igreja, no trabalho, na excursão também, né? Então não vamos se preocupar com as lutas, as tribulações, porque elas vieram ontem, hoje e amanhã, não é nem 11h15, então vamos estar olhando para cima de onde que vem o nosso socorro, porque todos nós somos falhos, não é mesmo? E precisamos da misericórdia do Senhor a cada instante da nossa vida, não é mesmo? Bem gente, olhando do outro lado aqui, olha, daqui de cima vocês podem tirar quantas fotos vocês quiserem, veja o que está escrito aqui na placa, olha, daqui de cima pode tirar quantas fotos, tira agora, porque não tem ninguém lá, ali embaixo, onde que está, em frente à boca do túmulo, ali naquele passo ali, eles não deixam você tirar fotos, tem a câmera ali, vai ver, vai mandar parar, dentro do túmulo, você pode tirar quantas fotos você quiser, sem problema, então veja esse formato desse túmulo, de uma forma arredondada, feita na rocha, aquela canaleta ali na frente, aquele murinho ali, é onde que ia circulando a pedra, ia girando, e parava perto de onde que está aquele vaso ali, lembra que depois que terminou o sábado, as mulheres estavam preocupadas, quem iria enrolar a pedra da boca do túmulo, não é mesmo? Aí elas vão entrando dentro do túmulo, e olham na parte direita do túmulo, e vê um jovem de branco assentado, que era um anjo, não é mesmo? A Bíblia diz que quando Pedro e João ficam sabendo, que o corpo de Jesus não está dentro do túmulo, eles não vêm correndo, reclinam na boca do túmulo, e olham para a parte direita, e veem os panos lençóis, que foram enrolados no corpo de Jesus, não é mesmo? Bem, a Bíblia diz outra coisa interessante, que depois da ressurreição, Maria volta a entrar dentro do túmulo, e vê um anjo na cabeceira, e outro aos pés, dentro do túmulo, na parte direita. É claro, o lugar de colocar os corpos das pessoas, nesse túmulo, é na parte direita também. Quando os arqueologistas estão fazendo pesquisa, que eles acham um túmulo grande, como esse aqui, e não tem outros túmulos ao redor aqui, tudo indica que é de uma propriedade particular, privada. Por isso que encaixa sobre a pessoa de José de Arimaté, quem ele era, o que ele possuía. Porque se tivesse outros túmulos aqui, já era de uma comunidade, um cemitério, uma coisa pública, né? Então tem esses pontos que você deve levar em consideração. E a boca desse túmulo era bem mais baixa do que aparenta aqui. Sempre que eles cavavam um túmulo grande, familiar como esse aqui, a boca do túmulo era baixa, que você tinha que reclinar para entrar dentro, como uma questão de respeito. Aí a gente fala, por isso que eu lembro que a Bíblia fala que quando Pedro e João chegam na boca do túmulo, eles reclinam, não é mesmo? E olham para a parte direita. Já foi danificado aquela boca daquele túmulo ali, por um grande terremoto, que você pode ver os blocos novos ali. E por isso que a boca do túmulo é alta. Entre aqueles dois vasos que vocês estão vendo lá na parede, lá, olha, de vermelho e aquela rosa, tem uns trincos e rachaduras ali na montanha que só acontecem com um terremoto. Lembra que a Bíblia diz que quando Jesus ressuscitou não deu um grande terremoto? Que até os santos que estavam nas catatumbas, elas quebraram e eles ressuscitaram e foram reconhecidos pelos seus familiares aqui. A própria família reconheceu eles, não é mesmo? Não foi só os amigos do Facebook, não. A própria família reconheceu. Então, aqueles sinais daquelas rachaduras ali podem ser de um grande terremoto que danificou a boca desse túmulo. Então, vamos descendo devagar.